Olá pessoal, voltando para mais vídeos aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo aqui um tutorial rápido aqui pra vocês, tá? De como tá fazendo efeito crombado no desenho na prática, né? Que eu já tenho aqui um vídeo aqui no canal de como tá fazendo efeito crombado, mas foi apenas um vídeo explicativo e uma pessoa naquele vídeo me pediu pra... Eu tô trazendo um vídeo mostrando aqui como que faz, né? Mostrando mesmo, assim, desenhando. Hoje eu não tô fazendo nenhum desenho específico, nem nada muito grande, tá? Mas eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui um pouquinho de como é que eu faço, tá bom? E explicando mais ou menos aqui a tese como é que é pra vocês, tá? Lembrando que vocês estão no canal Draw Art Júnior, eu sou o Paulo Júnior e vamos lá para o vídeo. Primeiramente, pessoal, eu vou estar aqui apresentando aqui o material que eu vou estar utilizando aqui, tá? O material simples mesmo que você pode estar tendo na sua casa aí. Com certeza você tem esse material na sua casa, se você não tiver metade dele, você vai ter. Primeiramente aqui eu vou estar usando uma folha sulfite mesmo, tá? Não vai ser nem uma folha nossa, nem uma folha de desenho, nem nada, não. Uma folha sulfite mesmo que você já consegue fazer, tá? Eu vou estar usando também aqui um lápis 6B, que se você não tiver um lápis 6B na sua casa aí, cara, aí complica, né? Porque isso aqui é uma das coisas mais importantes pra você fazer o efeito cromado, é um lápis com a tonalidade escura. Então, se você não tiver o 6B, você pode ter outra tonalidade também que vai servir, mas tem que ser um lápis mais escuro, tá bom? Você vai ter uma grafite, que imagina que todo mundo que desenha deve ter uma grafite na sua casa. Essa aqui eu uso uma grafite com a... A grafite não, a lapiseira, desculpa. Lapiseira com a grafite 2B. Eu também é um lápis HB, tá? Lembrando aqui que a grafite ela é 0.5, tá? Mas não tem tanta importância assim não, tá bom? Um lápis HB, sempre muito bem apontado. Eu gosto de utilizar esse aqui, um lápis HB, eu não tenho nenhuma marca específica, é uma marca escolar mesmo, mas eu utilizo ele mesmo assim, porque aqui nós é hardcore. E um pincel, tá? Um pincel aqui com cerdas de pelo de animal, né? Nas cerdas sintéticas, ele é bem macio. É uma delícia usar esse pincel aqui. E... Um insumium, tá? Um insumium pode ser caseiro ou comprado, isso aqui foi o mesmo que fiz. Já tá bem velhinho também. E também aqui, pessoal, uma caneta borracha, né? Uma borrachinha que você tenha, qualquer coisa só pra dar brilho mesmo. Mas aqui é a caneta borracha que eu fiz, que tem vídeo no canal. Então, pessoal, tá? Primeiramente aqui, eu vou tá aqui fazendo um desenho aqui só pra explicar pra vocês, tá? Deixa eu imaginar uma coisa que eu posso fazer aqui. Vou fazer aqui, pessoal, um anel, tá? Uma coisinha bem simples mesmo assim, tá bom? E pronto, nós temos meio que uma panela aqui, um anel, seja lá o que vocês entenderam aí, tá? É importante que é uma superfície que dá pra explicar o efeito cromado muito bem, tá? Esse desenho aqui, por que isso pareça, deve explicar o efeito cromado muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você tem que entender sobre o efeito cromado, tá? Ele nada é do que um jogo de luz e sombra, tá? Assim como o realismo inteiro é, o realismo preto e branco, né? Ele é um jogo de luz e sombra, tá? O que você tem que entender primeiramente? Você não tem que desenhar o desenho como um todo, tá bom? Você tem que ir sempre fazendo por partes, tá? Pra você... Você só vai enxergar o efeito cromado por completo na hora que você finalizar o desenho, tá? Isso aí eu explico muito mais a fundo lá no vídeo que eu fiz explicativo, tá? Que vocês quiserem ver vai tá aqui no final do vídeo ou na descrição, tá bom? Primeiramente, pessoal, vamos lá. Vamos imaginar que a luz nesse anel, seja lá o que você estiver vendo aí, um círculo ou algo do tipo. Vem daqui. Ok? A luz ela vem daqui, no caso, né? Então, a luz ela vai estar focada aqui e aqui. Num material metálico, essas partes aqui e aqui já estarão mais escuras nesse momento. Então, vamos lá. Vamos tá fazendo aqui o sabramento pra vocês entenderem, tá? É, esse é um... No meu ver, é algo bem fácil de entender, pessoal. Mas bastante gente tem um tabu enorme com isso, tá? De não entender perfeito como é que faz, tá? Então, eu vou tá aqui... Mostrando aqui pra vocês, tá? Beleza. Eu primeiro fiz uma camada aqui, né? Como vocês podem estar vendo, fiz uma camada primeiro com o HB. Eu sempre recomendo quando você for fazer qualquer coisa assim no metálico, que você comece com a tonalidade mais clara, tá? Porque depois, talvez você escureça demais e seja aí, você não tenha como voltar atrás. Então, primeiro eu sempre jogo assim uma camada mais clara, com o HB, fazendo assim uma camada de leve. Depois, por cima, eu vou escurecendo com o 6B ou a caneta... ou a lapiseira 2B, tá? Beleza. Aqui eu fiz aqui... Deixei esse ponto de brilho. Fiz meio que um degradê aqui pra... E o foco do brilho está aqui. Agora, o que que eu faço? Eu pego e venho ou com a lapiseira ou com o lápis, tá? Primeiro eu vou jogar um pouco com a lapiseira aqui, tá? Pra ter um pouco mais de controle sobre a tonalidade. E de novo, tá? Desculpa se o desenho estiver sendo muito simples, tá? Mas é uma forma bem fácil de explicar e bem fácil de entender também, ao meu ver, aqui, tá? Porque eu podia estar fazendo um desenho super complexo aqui, mas ia ser mais difícil de explicar essa teoria que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? E também, eu tô com outro desenho agora e não ia ter tempo de fazer esse de qualquer forma, não. Lembrando, tá? É como eu disse. O efeito metálico, ele nada mais é do que um jogo de luz e sombras, tá? Como você pode estar vendo, eu tô aplicando aqui a sombra no anel. Ou, sei lá, o que seria isso aqui que eu desenhei aqui. Você pode estar vendo aqui que a parte que dá luz dá o efeito de brilho. A parte que eu estou escurecendo aqui dá aquela ilusão de metal, tá? Por mais que aqui não esteja dando pra ver se é tão bem o efeito assim, porque é um desenho bem simples. Mas o importante aqui é vocês entenderem a teoria, tá? Agora, eu vou pegar a parte de trás, tá? Como eu sei que a luz tá aqui, ela veio, ela ficou aqui no caso, né? Ela vai bater mais ou menos aqui. Ou seja, essas partes aqui também vão ser muito escuras. E assim, pessoal, tá? Lembrando que essa regra que eu tô fazendo aqui de... De luz e sombra, ela vai se aplicar em todo o desenho que você for fazer cromado. Não importa se é um anel, se é um lápis dourado, se é uma caveira, que muita gente gosta de desenhar caveira cromada. Em compensação, acho que até vou fazer em breve aqui no canal. A regra básica é essa. Sempre o jogo de luz e sombra. A parte que tem mais luz, você foca trazendo uma parte escura ao redor, tá? Assim como você vai estar vendo na referência que você vai estar percebendo. Você pode pegar qualquer referência que você tem aí de cromado e olha essa regra que eu estou fazendo aqui. Você vai perceber algo semelhante ao que eu estou fazendo aqui, ok? Esse anel que tá ficando meio vagabundo aqui, pessoal. Mas o importante é só explicar pra vocês, tá? Na parte aqui agora, eu já vou começar a aplicar o 6B, né? Como vocês podem estar vendo aqui, eu sempre estou preservando a luz, tá? Aqui, ó. E sempre fazendo o jogo com o 6B aqui, escurecendo ao máximo. 6B. Agora eu venho aqui na parte da frente também, dou uma bela de uma escurecida aqui na parte que eu fiz aqui, ó. Terminei essa coisa que eu fiz aí, né? Então, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Você pode agora optar pelo Ossumio ou pelo Pincel, pra espalhar a tonalidade. Qual a diferença entre os dois? O Pincel, ele não vai espalhar tanto como o Insumio, porém, ele vai fixar mais as tonalidades. Ou seja, o que tá preto, ele vai deixar ainda mais preto. Ou seja, ele vai fixar mais o grafite nas fibras do papel. Já o Ossumio, não. O Ossumio, ele é bem mais fácil de espalhar, porém, ele vai meio que tirar um pouco do contraste do preto, sabe? Ele vai deixar o preto um pouco mais cinza. Aí você depois vai ter que passar outra camadinha e ir retocando, tá? E vai de você, tá? Eu trabalho com os dois, eu não tenho preferência, tá? Porém, nesse desenho aqui, eu vou estar fazendo com o Ossumio porque é mais fácil, tá? O que eu tenho que fazer aqui agora? Lembra que eu falei da borracha? É agora que o papel da borracha entra. Lembra do papel, não, do brilho? Você tava aqui, né? Você vem aqui E vai dando o brilho aos poucos. Assim como você estiver vendo a referência, que no caso aqui eu não tenho referência, tá? Eu tô apenas dando um exemplo mesmo aqui pra vocês, ok? Se eu tivesse com a referência aqui, provavelmente, eu ia sair muito melhor, né? Mas, enfim. Você trabalhou aqui o brilho, agora você vem lá atrás e trabalha também o brilho lá atrás. Bom, pessoal, tá? Como você pode estar vendo, não ficou tão metálico assim, nada do tipo. Mas o mais importante que eu queria aqui mostrar pra vocês aqui, explicar nesse vídeo, era realmente mostrar na prática como que faz, tá? Como que trabalha com os materiais. Até porque o vídeo mais explicativo mesmo, pra vocês entenderem assim, mais na parte teórica, eu não quis focar muito nesse vídeo que nem se fosse ficar muito grande, né? Então, pessoal, o trabalho é esse aí, tá? Eu não desenho pra ficar lindo nem nada. O importante que mesmo era vocês entenderem e compreenderem a técnica, tá? E é isso aí, né? Eu espero que tenha ajudado vocês aí, quem tava realmente querendo entender como faz o efeito cromado. Lembrando que isso aqui não é... Não é pra você levar em consideração esse desenho como o seu resultado, tá? Isso aqui realmente foi apenas um exemplo que eu dei. Eu fiz aqui de cabeça, nem fez nada, nem usei referência nenhuma, tá? Só criei isso aqui mesmo. Tá bom, é isso aí, pessoal, tá? Eu venho tá agradecendo aqui a todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo, tá? Se alguém tá assistindo esse vídeo até aqui, eu peço aí que, por favor, se inscreva no canal. Deixa um like aí, tá? Que eu posto vídeos aqui sempre aqui no canal. Agora eu vou começando a postar Speed Roy também, tá? Já fiz dois já, eu pretendo fazer muito mais aqui no canal também. E sempre, né? Semanalmente aí eu vou estar postando vídeo na terça e no sábado, tá? É os dias que eu quero postar vídeo aqui no canal, é na terça e no sábado. Tá na terça, possivelmente vai ser vídeos mais como esse, assim, de tutorial, dica ou alguma recomendação de algum material pra vocês aí. E até uma próxima e fala...